Você pode escolher de olhos fechados ou ainda não saber a diferença entre salsa e coentro. Pode começar e terminar a dieta no mesmo dia. Vai que o dia foi longo, né? Sei lá. Tem até gente que come três horas a cada batata doce. Você faz o que quiser. Porque olha só, não importa se você vai fazer a compra da família ou da família ou se vai preparar um jantar a dois ou a dez. Porque pra gente o que realmente importa é que você se sinta bem. Horte e frute. Tudo que te faz bem. Tchau.